Finalizando meu turno de hoje aqui, ó E aí galera, tudo bem? Ixi Maria, cadê a baronesa? A baronesa tá aí Deixa eu ver se eu aprendi o nome, para aí, para aí, para aí Pera aí, deixa eu ver se eu decorei, tá dona Rosa? Ai meu Deus do céu, tô confuso Para aí, para aí, esse aqui é o... Hulk Pretinha E baronesa A baronesa é mulher ou é macho? É fêmea É fêmea, porque ela é grandona, né, baronesa, gente boa Aí o senhor tá presenteando a gente com essas duas Menino, isso aí é uma delícia Eu gosto, a mulher tem... A mulher não gosta muito não No feijão com quiabo É, o senhor sabia que antes eu não gostava de quiabo não Hoje em dia eu gosto Sempre eu gostei Porque agora eu tô parecido com quiabo Quando eu virei adulto Liso igual quiabo Dona Rosa foi buscar ali sacola Coisa boa A obra tá andando aí, né pai? A obra tá bonita Depois eu vou mostrar pro pessoal do canal Parabéns Tá bom São minhas partes Fala aí pessoal, então foi isso Essas foram as atividades realizadas no dia de ontem e hoje no canal do Liseuspa TV Primeiro, fomos fazer uma breve visita lá na casa do catador, o seu Antônio e da dona Rosa Depois a gente foi acompanhar, ver como que tá o nadamento da demolição da antiga casa dos idosos isolados E aí por fim nós realizamos a entrega de uma cama de casal e mais outros presentes para a família da dona Franci Dalva Esse vídeo da família da dona Franci Dalva recebendo a cama e outros presentes Você vai acompanhar detalhadamente lá no canal do Liseuspa TV Hoje à noite às 8 horas no horário de Brasília, tá bom? Então é isso gente, muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho Eu quis fazer esse apanhado de atividades que a gente executou no dia de ontem e hoje Pra vocês ficarem ligados e atualizados com relação a tudo, tá bom? Então é isso, obrigado por todo o apoio, por todo o carinho E espero você lá no canal do Liseuspa TV Pra gente assistir essa entrega de presentes para a dona Franci Dalva no dia de hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!